O que é a gestão pública no setor público paulista? Teremos agora um diálogo. O tema é liderança pública, articulação do entorno político. Mas nós queremos lembrar, mais uma vez, que a participação de todos é muito importante. Quem nos assiste via web pode encaminhar as suas perguntas pelo Twitter, arroba, o CRH. E quem está aqui pode entregar as perguntas por escrito aos nossos coordenadores de palco. Nós chamamos agora, então, para mediar o diálogo o senhor Sérgio Salomão, da Fundação Instituto de Administração da FIA. A quem eu passo a palavra neste momento. Eu vou validar a informação, então, que as respostas que não foram respondidas estarão no site www.recursoshumanos.sp.gov.br barra PAPRH. O senhor Sérgio. Obrigado. Bom dia a todos. Vamos, então, dar início a esse nosso diálogo sobre articulação e gestão do entorno político. Nossa motivação para discutir esse assunto parte de uma situação muito típica no serviço público. Muitos gestores assumem seus postos em função de uma competência técnica ou até de uma indicação direta para um cargo de confiança, por exemplo. Mas, ao se depararem com problemas que vão além da sua alçada de poder, digamos assim, muitas vezes ele se sente desempoderado, isolado, meio travado, e, ao mesmo tempo, tem uma certa dificuldade de lidar com uma possível aliada para se empoderar um pouco mais e ter mais força para implantar os seus projetos, que é a política. Então, nós vamos, para dialogar conosco sobre esse assunto, chamar o professor Humberto Dantas, que é doutor em Ciência Política pela USP e professor de Sociologia e Política do INSPER. E também o professor Carlos Mello, que é doutor em Ciência Política pela PUC-SP, professor do INSPER e pesquisador... Completando, então, o professor Carlos Mello também é pesquisador associado do Instituto de Estudos Avançados da USP. Bom dia, professor. Alô. Professores, para começar, a título de aquecimento, eu queria que vocês tentassem lembrar o que os conduziu para a escolha da ciência política e de não qualquer outra área de estudo. Quando é que vocês foram picados por essa mosca? Alô. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Essa é uma pergunta que é complicada, porque faz tanto tempo. Eu sei que, em 1984, eu estava lá no meio da praça, do Vale do Anhangabaú, tinha uma multidão na rua, pedindo diretas, e eu falei, porra, agora vai. E é necessário transformar o mundo. Então, você sempre vai fazer sociologia, essa coisa toda, porque você tem essa pretensão de que o mundo pode ser transformado. Depois, é claro, esse sentimento vai se refinando, vai ficando mais difícil, você percebe que o mundo é mais complicado do que as utopias e tudo mais. Mas uma coisa, eu posso dizer, eu não me arrependo. Tentar compreender o mundo e tentar compreender a articulação do mundo que se dá por meio da política, a articulação das pessoas que se dá por meio da política, é uma coisa que, ainda hoje, me encanta muito. E eu transformei isso no meu trabalho. Enfim, é por isso. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, agradecer o convite da FIA, do Governo do Estado, cumprimentar e parabenizar pela possibilidade de a gente fazer uma reflexão dessa natureza, envolvida em tantas outras reflexões dentro desse evento. Na verdade, eu desembarquei nas ciências sociais, não especificamente na ciência política, por orientação vocacional. Meu sonho era ser jornalista, meu sonho era dar notícia, estar no meio do rolo, mas não necessariamente política. Podia ser esportiva, podia ser econômica. A sua fluência e eloquência já está explicada, então, Humberto. E aí a gente... Bom, eu falei, bom, e o pai de um amigo falou, olha, Betinho, você vai fazer ciências sociais e jornalismo. O jornalismo eu não consegui passar no vestibular. Eu fiquei só nas ciências sociais. E com sete meses de faculdade, oito meses de faculdade, eu fui convidado para trabalhar na Assembleia Legislativa. Um cargo de livre provimento, fui convidado, meu primeiro emprego, fui trabalhar na sessão de compras da Assembleia Legislativa. E me encantei com aquilo, cara. Falei, caramba, bicho, um monte de coisa que eu estou estudando na faculdade. E aí eu comecei a me encantar com a ciência política e eu estou vendo aqui, em loco, na prática, dentro da Assembleia. E um monte de coisa que a faculdade não está me contando, eu estou vendo. E aí, agora, eu preciso entender como é que funciona isso. E comecei a me encantar. E aí fui fazer meu mestrado, meu doutorado e tal, mas sempre tive um pé na academia. Outro dia me chamaram para dar uma palestra, falando assim, como é a vida fora da academia? Falei, puxa vida, eu acho que eu estou dentro da academia. Eu sou mestre, sou doutor, sou professor desde 1999 em faculdade, como é que eu não estou na academia? Não, é que você faz outras coisas. Ah, entendi. Então era melhor perguntar como é fazer outras coisas. E aí a gente vai aprendendo, olhando, observando e tal. Eu acho que a ciência política me encanta por conta disso. E depois você vai, como bem observou o Carlos, você vai aprimorando, você vai olhando para uma coisa específica, você não pode sonhar que você vai olhar para tudo. Eu sou um cara, por exemplo, que dificilmente alguém vai conseguir enxergar, ou ter, ou ouvir o Humberto falando de política internacional, por exemplo. Porque eu não tenho habilidade para isso. Então eu gosto de política brasileira, principalmente política local, etc. E assim a gente vai ganhando fôlego nessa história. Obrigado. Carlos, a gente tem uma imagem bastante negativa da política no Brasil, pelo menos na opinião média da população. A gente associa a política a jogos menores, fisiologismo, clientelismo, apropriação do Estado por grupos. Eu queria que você ajudasse a gente a entender o que isso é política. O que é política? O que não é política? Como é que a gente pode definir a política e ter orgulho de fazer política? Bom, sua pergunta exige uma longa resposta. Então vocês vão me... Estamos no começo do diálogo, a gente ainda tem tempo. Daqui a pouco vão começar a levantar plaquinhas aqui para nós, mas aí é outro momento. Em primeiro lugar, pessoal, vamos ter claro, política é uma palavra gasta. A sensação de se envolver com a política não é uma sensação boa. A política é mal vista. E se você tem alguma coisa a ver com a política, e se você trocou de carro, então, pronto. É porque você é ladrão. Há um preconceito muito grande com relação à política. Eu tenho me dedicado a tentar compreender isso, e tentar compreender também o que é a liderança política. Em primeiro lugar, o mundo talvez tenha progredido enormemente entre 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, e 1975. O mundo foi para a guerra contra regimes totalitários, a ideia da democracia floresceu, e com ela também a ideia da política floresceu. Talvez não se tenha pensado tanto em política, que eles falaram tanto em democracia como nesse período. Ainda que houvesse várias ditaduras em vários países, sobretudo na América Latina, durante esse período. Mas havia a ideia da política. Política como atividade nobre. A política como atividade que procurava a felicidade de todos. Aliás, essa ideia da política procurar a felicidade, ela é antiga, ela está na política do Aristóteles. Uma coisa antiga. mas aí os regimes econômicos da Europa e os Estados Unidos entravam numa crise muito grande e surgem lá governos reformadores desses estados. Reagan nos Estados Unidos, Margaret Thatcher na Europa. A Margaret Thatcher soltou uma frase que ficou para a história. Ela dizia o seguinte, esse negócio de sociedade não existe. o que existe são os indivíduos e as suas famílias. Isso fez um sucesso desgraçado. Eu uso aqui o termo desgraçado com sentido político. Porque foi uma grande desgraça essa mentalidade de que sociedade não existe. O que existe são os indivíduos e as suas famílias. Então, durante 30 anos, o que se fez? Os indivíduos saíram da política. se não existe sociedade, o Estado não serve para nada. Aliás, o Estado atrapalha. O Estado é ineficiente, por definição. Quanto menos Estado, melhor. Essa mentalidade se espalhou. E se o Estado atrapalha e não existe sociedade, para que você precisa da política? Então, a política é uma atividade ruim, uma atividade horrorosa. Os políticos... Isso foram 30 anos batendo nessa tecla até a crise de 2008, quando se percebeu que é necessário o Estado, sim. Os bancos quebraram, o sistema financeiro quebrou, e aí, agora? Eu vou correr para quem? Eu vou pedir ajuda a quem? Ao Estado. Só que o Estado está despreparado. Aos políticos. Cadê os políticos? Em 2008, quando você olha para aquela grande crise, você olha para os Estados Unidos, o presidente é o George Bush. Aquilo é ausência, não é? Então, a partir de 2008, talvez tenha uma visão de que é necessário reconstruir a ideia da política. E aí eu entro na sua pergunta mais diretamente, Sérgio. Conversando com um amigo no outro dia, almoçando, é um grande pesquisador, um cara muito sério, e ele começou a falar da Petrobras. Ah, a Petrobras está mal, o valor das ações da Petrobras está caindo, a Petrobras perdeu valor, perdeu eficiência. E eu já sabia mais ou menos da visão dele, e eu perguntei para ele assim, por que será, hein? Por que aconteceu isso com a Petrobras? Ele falou assim, pô, você está de sacanagem, é claro que foi por causa da política. É mesmo? Como assim por causa da política? Pô, por que se distribuiu diretorias, atortes a direitos para os parlamentares? Por que se fez investimento em Estados onde não precisava fazer? Foram escolhas mal feitas? Aí eu falei para ele, mas por que você está falando, chamando distribuição de cargo, fisiologismo, por que você está chamando isso de política? Por que tudo que é ruim a gente chama de política? Porque se fosse o contrário, se fosse uma decisão pela melhor alocação de recursos, por contratar gente mais qualificada, isso não seria política? Quer dizer, nós vamos chamar de política só as más escolhas e as boas escolhas nós vamos chamar de gestão, de técnica, de honestidade, menos de política? Então, calma, há uma visão horrorosa, uma visão ruim com relação à política. e a política é uma atividade indissociável do ser humano, nós estamos aqui de alguma forma fazendo política. Escolhas, qualquer escolha, qualquer deliberação está no Aristóteles, qualquer deliberação é uma deliberação política. Quando você opta por alocar, sei lá, um professor aqui, o outro ali, quando você opta por mudar a organização da sua escola, da sua prefeitura, você fez uma escolha política, ainda que ela esteja tecnicamente baseada, mas é uma escolha política, porque você poderia ter escolhido o outro. Quando você decide que você vai agradar a este setor e este setor aqui será desagradado, prejudicado, é uma escolha política. Pode ser escolha política e técnica mais correta, mas é uma escolha política. Então, há um preconceito muito grande com relação à atividade política e eu acho que esta é a primeira questão a se resgatar. Daqui a pouco a gente vai falar de uma, a meu ver, uma falsa contradição entre o técnico e o político, que eu acho que a gente pode discutir um pouco mais para frente. Coincidentemente, eu ia até conversar, eu ia encaminhar uma pergunta nessa direção, baseada no que a professora Gabriela estava falando, que antes ela fez um pouco essa separação entre os servidores técnicos e os políticos. Política é só para políticos? Existe gestão sem escolhas políticas? Existem projetos de transformação sem política? Eu quero ser gestor se não for para transformar nada? Então, eu queria que o Humberto comentasse um pouco isso, até inspirado um pouco no seu trabalho, a gente sabe que você faz um trabalho de formação política para cidadãos comuns, não são políticos que frequentam os seus cursos de formação, é um trabalho até voluntário que você faz, não é, Humberto? queria que você falasse um pouco sobre se política é só para políticos e qual é a parte da política que cabe a todos nós gestores, em especial gestores públicos. Na verdade, é um trabalho social, é um trabalho voluntário, eu não consigo fazer porque, nesse caso, é o que eu consigo fazer para sobreviver, quer dizer, mas tenho feito muito trabalho de formação política, ontem iniciamos mais um curso de formação política com jovens, e eu estava falando exatamente para esses jovens, puxa vida, é a docentésima, sexagésima, quarta vez, de acordo com o meu currículo látis, que eu me deparo com uma turma de jovens para pensar formação política. E impressiona como, em relação a essa visão negativa que a gente tem da política, como a gente consegue, em poucas horas de contato com a juventude, fazê-los acreditar que, um, você pode não gostar, mas você está no rolo, você faz parte desse universo, e esse universo tem uma característica muito associada àquilo que você empresta a ele. Em alguns momentos, em algumas falestras, em algumas falas, eu gosto de lembrar que eu acredito na tese de que o Congresso Nacional é um espelho fiel da sociedade brasileira, e as pessoas se incomodam com isso, acham o fim do mundo. Você não encontra gente boa lá dentro? Claro que encontra então, está vendo? É que nem você, bom. Você não encontra gente ruim? Encontra, claro que encontra então, é que nem um monte de gente por aí. A conta não fecha, mas a gente precisa começar a considerar que a gente precisa investir um pouco mais nessa lógica política. No serviço público, isso é ainda mais delicado. Primeiro porque, por vezes, tão complexo quanto desmistificar a política, o termo, a lógica política, como bem observou o Carlos, é desmistificar o que parcelas expressivas da sociedade falam a respeito do que é ser servidor público. Como se todo servidor público fosse rigorosamente igual e todo servidor público carregasse consigo alguns estigmas e alguns preconceitos da sociedade que precisam ser desmontados, desmistificados. eu costumo dizer alguns canais de imprensa, enfim, costumam generalizar demais em relação ao serviço público. Falei, rapaz, o dia que parar você vai perceber. Não parou, a coisa está funcionando, a coisa funciona. Ah, não funciona bem. Não é só lá que não funciona bem. Muitas coisas não funcionam bem. A diferença é que, quando, por exemplo, uma empresa não funciona bem, há uma probabilidade dela quebrar. E um governo ou um Estado ou a máquina pública, quando não funciona bem, ela vai continuar existindo. E aí cabe a gente repensar, refazer, reordenar ou ordenar, fazer, pensar, etc. Então, a gente tem esse primeiro estigma complexo que é desmistificar essa ideia do que vem a ser servidor público, do que vem a ser essa situação. E essa situação envolve a política. Isso se torna muito claro em uma série de organismos públicos. Eu acho que, talvez, aquele em que a gente consiga enxergar de forma mais clara a incidência da política no seu sentido mais puro ou num sentido mais específico, restrito, associado a uma lógica dentro de uma democracia relacionada a eleições, a partidos, a convicções vistas de forma mais amplas do que responsabilidades, a gente falando nessa lógica da ética, da convicção e da responsabilidade, enfim, é o poder legislativo. Só para a gente ter uma ideia, a gente tem um legislativo estadual em que mais de 70% dos servidores públicos são servidores indicados em cargos de livre provimento e parte significativa desses servidores, para não dizer a imensa maioria ou todos esses servidores, praticamente, lotados em gabinetes políticos, em gabinetes de deputados estaduais, ou seja, de deputados, enfim, em linhas gerais, que carregam consigo as suas visões e os seus projetos acerca do que deve ser uma série de... do que devem ser uma série de questões ligadas à gestão pública. Por outro lado, você tem órgãos do poder público que são absolutamente insulados. E, quando você insula um órgão, por vezes, você insula por razões técnicas e, aí, aproveitando o que bem observou o Carlos nesse sentido, este insular é político. É uma decisão. Vamos isolar determinada área de um determinado governo, vamos isolar uma empresa pública, vamos isolar uma série de questões para protegê-la da política. Não é protegê-la da política, porque a decisão de isolá-la é política. Pode ser para protegê-la de uma série de aspectos negativos associados a uma lógica comumente relacionada à política, mas a parte ruim da política, e não a política como um todo, porque a política é que incide sobre isso. é muito comum enxergar esse tipo de situação e esse tipo de associação a essa lógica política, como se, por exemplo, a política respondesse pela questão do clientelismo no país e a técnica, como bem observou o Carlos, respondesse pelo caráter, por exemplo, do universalismo de procedimentos. E não é desse jeito que funciona. As coisas estão imbricadas, as coisas caminham juntas, as coisas existem juntas. Agora, o grande problema é que, por vezes, as convicções começam a extrapolar aspectos, um, relacionados às responsabilidades, inclusive extrapolando aspectos de ordem legal, e aí a gente vai ter uma incidência cultural do nosso modo de fazer a coisa em termos de uma mistura absoluta ou uma dificuldade, eu não diria uma mistura absoluta, mas uma dificuldade muito grande, por exemplo, que nós temos de separar o público do que é privado nesse país, e a gente tem isso, a gente carrega isso em termos históricos, isso não é de ontem, isso não é de um governo, isso não é de um partido, isso é de uma história, isso é de um país, é de uma sociedade, inclusive transcende, isso pode ser latino, isso pode ser ibérico, a gente pode ter uma série de situações dessa natureza, então, o grande desafio é entender exatamente isso, quer dizer, quando é bom, como bem observou o Carlos, é técnico, quando é ruim, é político, não, não, definitivamente não, agora, por vezes essa onda ruim do que é chamado de política, transcende de forma expressiva aquilo que se espera ou aquilo que se verifica, e aí você vai desmotivando, pode ser declarações dos técnicos fazendo política também, pois é claro que fazem, claro que fazem, inclusive existem prerrogativas legais para que façam, a política eleitoral, inclusive, existem garantias, por exemplo, que possibilitam um servidor de carreira se candidatar com um prejuízo pequeno ou sem grandes prejuízos dos seus vencimentos, sem perda dos seus caras, enfim, tem uma série de situações, recentemente, numa cidade do interior de Minas Gerais, por exemplo, os jornais noticiavam que a Santa Casa estava parando, porque os médicos contratados pelo serviço público haviam recorrido a essa questão legal e estavam se candidatando a vereador na cidade, e você estaciona um hospital, agora, a gente precisa debater esse tipo de situação, discutir esse tipo de situação, aí a política é ruim, como que a política é ruim? Se eu vou conseguir representar um determinado segmento da sociedade que acha que tem que ser representado ou que precisa ser representado ou que pode ser representado? Então, o debate é significativamente complexo. Agora, que existe uma mistura expressiva nessa lógica de partidos, por vezes, a gente acaba entendendo ou enxergando que há um loteamento de setores do serviço público por questões puramente políticas, secretarias que perdem, inclusive, parte de suas funções porque precisavam ir para um determinado grupo, enfim, isso tudo a gente vai enxergar, mas isso depende, aí volta, lá no começo dessa sua pergunta, dessa sua provocação, enfim, como é que eu formo um cidadão para avaliar isso? Como é que eu formo um sujeito, um menino, uma menina hoje na escola para fazer uma avaliação acurada disso, sem partidarizar, sem demonizar governo, mas fazer uma análise razoável da política e da técnica naquilo que ela deveria ser e que deveria beneficiá-lo em termos políticos, em termos de acesso a direitos? Carlos, você disse que, não sei se você quer comentar um pouco também nessa linha de trabalho, ou se eu passo para uma outra pergunta aqui? Pode, pode, pode. Primeiro, uma pergunta que é quase um parênteses, porque nós estamos discutindo um pouco o entorno político de nós, gestores, disso, mas eu vou fazer a primeira pergunta que me chegou aqui, que é sobre, acredito que uma consulta vocês conhecem suas preferências e comentários sobre financiamento público, privado ou misto de campanhas. Isso eu diria que é quase um parágrafo, a pauta do nosso diálogo é mais sobre o entorno político no ambiente do gestor público, mas está aqui feita a questão, a curiosidade do participante. Está bom, vamos, eu vou pegar essa questão e falar um pouco também dessa dicotomia entre o técnico e o político. Mas, para limpar a área, eu tenho muitas dúvidas e muita descrença, sou cético com relação ao financiamento público de campanha. Acho que o financiamento público de campanha, em tese, seria uma coisa extraordinária, maravilhosa, tal, quer dizer, à medida que o, cara, o político, ele deixa de depender de um financiador, de um grupo específico, tal, isso seria interessantíssimo. Mas, moçada, vamos olhar para a realidade. Quando você fala em financiamento público de campanha, você pode, a maior tendência, conhecendo o país, nós temos, que não consegue evitar a colagem de cartazes impostos, não consegue evitar que se colhe um cartaz de impostos, sabia? Isso é proibido, colocar cartaz de impostos é proibido. O Estado brasileiro não consegue evitar isso. Como que o Estado brasileiro conseguirá afirmar que aquele financiamento público é exclusivo e não tem nenhuma outra grana, não tem grana, os chamados recursos não contabilizados, caixa 2, etc. Então, é uma proposta interessante do ponto de vista formal, mas acho que do ponto de vista da realidade ela é de difícil execução. Mas essa questão me remete a uma questão maior, que é a questão da atividade política, da dependência financeira. por que a gente entra na atividade política? Por que um sujeito resolve se tornar político, em qualquer nível que seja? Decide trabalhar no Estado, decide se dedicar ao bem comum, público. Por quê? Porque esse sujeito, em algum momento da vida, ele acreditou que era possível fazer a transformação. é o garoto lá de 19 anos, que fui eu em 1984, encantado com aquela massa na rua, pedindo democracia, qualquer outra coisa. Você vai por causa disso. Você vai para a política, para o funcionalismo, com um grande grau de idealismo. E isso é legal, isso é bonito, isso não pode ser esquecido. O problema, e o Weber, o Max Weber, o grande Max Weber, o grande sociólogo do século XX, ele vai mostrar que aí tem um problema, é viver para a política ou viver da política. Então, o sujeito foi lá cheio de intenções, etc., tal, cheio de boas intenções, mas, de repente, aquilo se transformou em um emprego, em uma atividade. Aquela atividade política se transformou na forma em que ele ganha o seu ganha-pão. Leva o leite das crianças para casa. E aí? Será que, transformando a política em uma atividade que é o meu ganha-pão, eu consigo manter a autonomia de pensamento, consigo manter o idealismo ou eu começo a me subordinar a quem me paga? Isso serve para o político que recebe o financiamento particular de campanha, privado de campanha, mas serve também para quem ocupa cargos de confiança. E aí? Eu tenho um cargo de confiança, mas eu dependo daqueles interesses ali, que não são os meus, mas eu dependo disso. Como que eu faço? Isso é um drama da política e do serviço público. Isso é um drama seríssimo. O quanto que você não tem que se sujeitar a essa estrutura toda? Eu estou apontando o problema, eu não vou apontar a solução, porque é uma solução que não se encontrou até agora. Mas é um problema. Como que você mantém aquele grau de compromisso, idealismo, aquilo que te levou para o serviço público, aquilo que te levou para a atividade política e consegue ainda assim, e transforma isso no seu ganha-pão e consegue ainda assim ter autonomia? É difícil. Bom, eu acho que a gente não vai resolver isso no campo individual. A gente vai ter que resolver isso a partir da luta de tentar transformar a sociedade na sociedade mais democrática possível. Você precisa ter instrumentos onde fique muito clara as funções, as atribuições, e qual é o espaço que você tem dentro daquelas funções, ainda assim, para a atividade política. O espaço de discricionalidade que a Gabriela mencionou aqui antes da gente. que espaço é esse de discricionalidade? Que espaço é esse de você ainda poder agir politicamente, mesmo estando ali subordinado a uma função ou estando subordinado a quem te propiciou um cargo? Alguma coisa assim. Nós vamos ter que criar institucionalidades com relação a isso, nós vamos ter que criar métodos com relação a isso. Isso ainda é uma coisa na política brasileira que ainda é muito mal arranjada. Quando você imagina que você tenha no governo federal alguma coisa em torno de 25 mil cargos de livre provimento. O Estadão publicou recentemente que se você olhar para o governo federal, para os governos estaduais e para os municípios, nós temos alguma coisa em torno de 640 mil cargos mais de meio milhão cargos de livre provimento. Como que você regula isso? Simplesmente vamos ser contra? Não, vamos transformar em um governo de técnicos, é só o concurso público, é só a carreira estabelecida e etc. Morte à política, nós vamos fazer isso? Ou nós vamos ponderar? Que solução que nós vamos encontrar? para isso. Eu acho que é um número excessivo de cargos, evidentemente eu acho que é um número excessivo de cargos, mas eu acho que por outro lado, você precisa na administração pública também do elemento político. Você precisa na administração pública também daquele cara que dê a linha política resultado das urnas, daquilo que o povo escolheu. há um problema sério que é o problema da burocratização. Todo organismo administrativo ele tende, ele é um organismo burocrático por definição, mas ele tende a se autonomizar, a agir com a sua cabeça de acordo com as regras, com as normas, com as leis, etc. será que nós precisamos ou nós devemos ter um governo só de burocratas, só de técnicos? Ou nós precisamos transformar esses burocratas e técnicos em pessoas com habilidades políticas de lidar, para entrar no nosso tema, com o entorno? De gerir, de administrar? Será que esses funcionários eles têm que ser simplesmente máquinas ou eles podem ter graus de autonomia para executar um programa? Tendo em vista objetivos claros. É claro que eu acho que tem que ter esse grau de autonomia. É claro que eu acho que você é um funcionário público, você tem um determinado governo com determinado resultado eleitoral de um programa que foi aprovado e você tem que seguir esse processo. Pela nossa experiência em sala de aula com gestores, muitos deles ocupando cargos de livre provimento, eles igualmente também se sentem desempoderados. E, uma vez empossados, também passam a reclamar dos políticos, sendo que, enquanto os outros de carreira ou que não assumiram esses cargos, reclamam deles, que são os indicados. Então, eu acredito que essa capacidade de lidar com o entorno político, ela é útil tanto para o servidor burocrata quanto para aquele que assumiu um cargo de gestão. Ele é importante para qualquer um. Agora, a nossa questão aqui é que a política dos últimos anos, ela perde a dimensão programática. O grande problema é que os governos não se elegem mais, isso já há algum tempo, com base num programa muito claro que você vai seguir. Então, a falta de um programa, a falta de um objetivo, claro, de busca de transformação social, de busca do bem comum e etc. Vai pulverizar a ação política e aí cada um vai agir de acordo com o seu interesse individual. Pessoal, aí nós queremos na má definição da política, na politicagem. Então, como que talvez você resolva essa questão? Você precisa, nós, aí não mais como funcionários públicos, não mais como políticos, mas como cidadãos, nós precisamos começar a exigir que o debate eleitoral seja um debate programático e que, definido esse programa, você opere esse programa. Perdão interrompê-lo, existe até aqui um comentário de um participante sobre se esse horror em torno da política não é consequência do desempenho mesmo dos políticos que têm se eleito nos últimos anos. Olha, Huberto, só para concluir, aí essa pergunta é interessante, mas ela me leva para um enigma que eu achei que eu consegui resolver, você vai me perdoar aqui a propaganda, que é Tostines vende mais porque está sempre fresquinho ou está sempre fresquinho porque vende mais? É uma variação daquilo, quem nasceu primeiro ovo ou galinha? Eu acho que eu resolvi esse enigma do Tostines. Por que Tostines vende mais? porque as pessoas acreditam que ele está sempre fresquinho. Em as pessoas acreditando ele vende mais e de fato ele continua fresquinho. Vamos voltar para essa questão. Quando as pessoas não acreditam na política... Não está associando os nossos políticos à frescura. Sim, não. Até porque cada um teve o direito de ser o que quiser nesse aspecto. Mas a questão aqui, Sérgio, é... Veja, se nós acreditamos que a política é tudo de ruim, se de antemão você olha para o funcionário público, você fala ele é incompetente, incapaz e corrupto. É claro, por que ele vai lutar contra essa realidade se de antemão ele vai ser... É uma luta perdida. Então, há uma crença que precisa ser transformada. E é claro que há uma exigência, você precisa ter controles. Você tem... Você tem... Você tem... Todo um sistema de check and balance, você tem ministério público, você tem tribunal de contas, tudo isso tem que funcionar. Mas é necessário resgatar o papel da política, é necessário que a gente volte a acreditar que a política é uma atividade nobre, porque aí nós passaremos a exigir dos políticos um comportamento nobre. Porque hoje, se nós acreditamos que a política é uma atividade miserável, nós estamos contentes do comportamento miserável dos políticos. Então, a base dessa... desse funcionamento, desse comportamento social, está na crença. Essa crença precisa ser mudada, precisa ser transformada. Enfim... O problema é no microfone do professor. Alô? Eu queria voltar um segundo, Sérgio, na questão do financiamento público de campanha. Porque eu acho que existem alguns cálculos que precisam ser repensados e refeitos nesse sentido. Primeiro, quando as pessoas falam em financiamento público de campanha, a gente está falando de um sistema eleitoral. Pense em outros sistemas, em que trocar uma simples troca de peça lhe daria a falsa impressão de que esse sistema funcionaria. Então, sei lá, eu pego... Pensa no corpo. Será que eu vou funcionar melhor se eu trocar uma coisa que em mim talvez não esteja funcionando tão bem? Claro que pode ser que eu funcione melhor. Mas, pense que o sistema vai ter que se adaptar a essa mudança. Segundo, pense no motor de um carro. Então, eu tenho certeza que uma peça X de um determinado carro é melhor do que esta peça do meu carro. Eu pego essa peça e coloco ali. Agora o carro vai funcionar. Primeiro que a coisa não é tão simples. É sistema. Tem que ter visão do sistema. Financiamento público de campanha não pode acontecer da forma como a gente tem, por exemplo, a eleição proporcional hoje. Isso é fato. Vou citar um exemplo muito claro em termos numéricos. Vai fazer com que qualquer pessoa compreenda aonde eu estou querendo chegar pode concordar ou discordar, enfim, mas vamos lá. Quando as pessoas falam ou debatem financiamento público de campanha, eles debatem a partir de Brasília. Nas eleições do ano que vem, nós vamos ter algo em torno de 20 a 25 mil candidatos pedindo voto. No Brasil inteiro. Para todos os cargos em disputa. Esses 25 mil candidatos, esse máximo de 25 mil candidatos, estima-se que seria necessário algo em torno de sete reais por eleitor para a gente fazer a divisão desse bolo arrecadatório. A gente está falando em algo em torno de um bilhão e alguma coisa milhões de reais. Um bi e pouco. Um bi. Vamos lá. Na eleição municipal, eu tenho 450 mil candidatos. eu vou ter que convencer esse cara de que ele vai viver com menos para fazer uma campanha que ele está acostumado a fazer com muito ou que ele sabe que o dinheiro tem um peso expressivo ou eu vou multiplicar esse sete por vinte ou por dez ou por qualquer coisa e vou convencer o cidadão de que agora não é mais sete. Agora são setenta. Quando chegar na eleição seguinte, o deputado, o senador, o presidente, o governador vão olhar e falar pô, bicho, o cara tem setenta contos para fazer eleição e agora vai baixar para sete de novo, a gente sabe mais ou menos como isso funciona. Então, primeiro, eu vou ter que domar esse tipo de vontade, de ímpeto. É só olhar para o fundo partidário que a gente vai entender o que é ímpeto sobre recurso público para fazer campanha. Em 2010, por exemplo, os partidos se reuniram no final do ano e aprovaram uma dotação extraordinária para o fundo partidário de cem milhões de reais. O fundo partidário era de duzentos. ou seja, cinquenta por cento para cobrir despesa de campanha. Então, fica a impressão por vezes que o saco é sem fundo. Segunda questão. É o país do caixa dois, cara. Na voz de políticos extremamente importantes para a nossa história, da mente dessas pessoas, a gente já ouviu que é hipocrisia imaginar que exista campanha sem caixa dois nesse país. Então, você tem um segundo problema aqui que é cultural. Terceira questão fundamental. O que é recurso público para a campanha? É grana? É dinheiro para você imprimir santinho, mandar fazer seu site, filmar sua participação na televisão? É isso que é dinheiro público? Servidor, por exemplo, não é recurso público para a campanha? Então, vamos pensar o seguinte, eu vou contar uma historinha bem rápido. Desci no aeroporto de Porto Velho, funcionário da prefeitura de Guajará-Mirim estava me esperando no aeroporto em dezembro de 2011, 300 quilômetros de Porto Velho, 280, 380, enfim. Eu sei que era longe até de Zebasta e era muito tarde da noite, era 11h30 da noite. Entrei na caminhonete da prefeitura com esse cara e tocamos em frente. Lá para as tantas, uma estrada reta, horrorosamente cansativa, só reta, uma vai, uma vem, reta. Esse cara começa esfregar o olho, esfregar o olho, esfregar o olho, para num posto todo escuro, a estrada toda escura, não tinha nada na estrada, num lugar nenhum para fazer nada. Ele encosta o carro, a caminhonete atrás de um banheiro, entra no banheiro e fica lá um tempão no banheiro e sai do banheiro todo molhado, fala, professor, que calor, não sei o que, entra no carro e continua esfregando o olho. Você está bem? Não, não estou. Fale, fala, fala, caramba, você quer me matar? O que você tem? Eu estou morrendo de sono. o senhor sabe guiar? Sei. Não, professor, porque é assim, ou para e dorme. Eu vou dormir no meio da estrada com você no mesmo carro, bicho, eu tenho medo. Sei lá, bicho, eu não sou tostines, vamos tocar esse negócio. Vamos tocar essa vida. O povo aqui de Porto Velho tem fama de macho. O cara foi para trás dormir, deitou atrás, dormiu, peguei o carro e foi embora. Lá para as tantas aparece uma placa, bem-vindo, da Guajararminha. Falei, pô, cheguei, porque eu também estava com sono. Já era uma hora da manhã. E continuei guiando, 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 guiando. Vai, acorda. O que foi, professor? O que foi? Cara, faz uns 80 quilômetros que eu passei de uma placa escrita bem-vindo a Guajararminha. Eu já devo estar na Bolívia. Não, professor. Bolívia tem um rio. Faz 80? Faz. Toca mais 20 que a gente chega. Beleza? Aí eu perguntei para o cara, como é que é o seu contrato de trabalho na prefeitura? É, confiança do prefeito. Sou motorista de confiança do prefeito. Se ano que vem o seu prefeito não for reeleito, o que acontece com você? Estou ferrado, professor. Está ferrado em que sentido? Cara, 70, 80% da mão de obra do município está empregado no serviço público. Eu tenho um carimbo na testa que eu guio o melhor carro da cidade ou o carro mais bacana da cidade, pelo menos o carro do serviço público mais legal que existe na cidade. Todo mundo me vê com esse carro para cima e para baixo. Falei, mesmo porque você deve se achar para caramba numa Hilux numa cidadezinha pequena. Você deve se achar o rei. É, professor, veja bem e tal, não sei o que, minha mulher não pode saber disso. Ela já sabe que você está dentro do carro. E a partir desse dia o cara ficou prestigiado. Falei, quem é esse sujeito? Não sei. Não sei quem ele é, mas o motorista dele é o professor Humberto Dantas. Nossa senhora! Aí esse cara vira para mim e fala assim, cara, eu vou para o pau na eleição do ano que vem, porque senão não tem emprego. O centro de cidade mais próximo dessa cidade que eu moro fica a 150 quilômetros. Ou eu trabalho ou eu não trabalho. Ou eu estou fadado ao desemprego por quatro anos. A probabilidade de eu me arrumar na máquina pública que é zero. Zero. O que esse cara vai fazer? Ele vai para a guerra. O Estadão soltou no domingo um caderno especial falando em 1.133 mortes de políticos nos últimos 34 anos no Brasil desde a lei de anistia. 1.133. Das registradas, fora as tentativas de homicídio. Eleição vira guerra. A justiça eleitoral divulga dados de que o exército foi pedido em cidades e as pessoas acham como, ah, que legal o exército, mas para que será o exército? Está entendendo o porquê? Porque eleição é guerra. Eleição é conflito. Em 1994, eu fui chamado no gabinete que me garantiu um emprego na Assembleia Legislativa e ouvi a seguinte questão. Vai trabalhar na campanha. Nunca no horário de expediente, mas vai trabalhar na campanha. Bom, mas e se eu não quiser trabalhar na campanha? Eu já não estou cumprindo a minha função que é ser a de servidor público? Não, Bertão, você não está entendendo, cara. Aqui a questão é um pouco mais complexa do que isso. Você vai trabalhar na campanha. Você vai envelopar cartinha. que horas se eu faço faculdade? Não, não, então, só para avisar, você vai ter que trancar a faculdade no segundo semestre de 94. É só olhar nos registros da USP. Está trancado. Eu tranquei a faculdade por seis meses porque eu fui obrigado. Eu fui obrigado ou eu quis? Eu não queria perder emprego. Eu queria ver como é que funcionava. Quantas pessoas passam por isso? Eu era um playboy, eu vivia na casa da minha mãe, minha mãe trabalhava, eu não pagava a conta, eu gastava o meu salário para aquela cerveja. E se eu tivesse filho? E se eu que sustentasse minha mãe? E se a situação fosse essa? E aí a gente começa a lidar com as perspectivas e com as expectativas das pessoas. E quando isso começa a ganhar um peso tão expressivo que a máquina começa a viver em função disso? Isso não é financiamento público de campanha? A gente tentou resolver isso com a lei 9840, barra 99. A primeira lei de iniciativa popular no Brasil fala que é proibido o uso da máquina administrativa em benefício de campanha. Tudo bem que deu uma arrefecida na Assembleia, quando você andava na Assembleia em 94, por exemplo, em época de eleição, você via gabinetes, aquele vidro todo craquelado que você não enxerga do outro lado, naqueles gabinetes antigos, você via aquilo coalhado de adesivo, o cara adesivava o gabinete dele inteiro, vote em mim, vote em mim, carro oficial todo adesivado, material de campanha sendo levado no carro eleitoral, carro eleitoral enfiado em comício, isso arrefeceu. Mas e o servidor? Outro dia, minha senhora que trabalha numa empresa meia calabresa, meia mussarela, meia cara de público, meia privado, falou assim, amorzinho, hoje eu vou poder acordar mais tarde. Por que você vai poder acordar mais tarde? Não, porque hoje tem evento. Que evento? A gente vai ser empurrado porque vem um ministro aí falar. Por sinal, aqui. E por que você vai ver um ministro falar? Você pediu, você levantou a mão e achou interessante? Amor, você estudou tanto política que me faz uma pergunta dessa? Pô, você é casado com um cara que fala de todo dia e faz uma pergunta dessa? Exatamente. Então, financiamento público de campanha, beleza. E a eternização, muito provavelmente, de quem está no poder. No poder. Ou, o mais legal de todos os sonhos, e essa é a utopia mor. A justiça funcionando. Porque tem outro problema também. Fala-se muito num legislativo safado e num executivo corrupto e sempre isenta-se o judiciário. Sempre. Eu não estou dizendo que o judiciário seja pior ou melhor do que qualquer um dos três, mas está na hora da gente começar a tratar as coisas nos seus devidos lugares. E botar um ponto de interrogação no legislativo é genial, o legislativo então apanha mais que vaca na horta. Colocar um ponto de interrogação no executivo, mas você não pode ter só dois pontos de interrogação no seu bolso. Você precisa começar a colocar o terceiro ponto de interrogação que é no judiciário. Hoje alguém maroto no rádio mandou uma carta sugerindo, será que ao lado do programa Mais Médicos também não poderia haver o Mais Juízes? Olha, só um segundinho em relação a isso. Desculpe interromper aqui a lógica. Outro dia eu escrevi um texto para o cidadão dizendo assim, puxa vida, a Marina não conseguiu fazer a rede de sustentabilidade, a coisa não andou, não virou, não fez, não foi, não aconteceu tal, não sei o que lá, e ela vive dizendo que é um novo jeito de fazer político, um novo jeito de fazer político. Eu também concordo que precisa, ela não explicou ainda como, mas tudo bem, são outros 500. Ela diagnostica, diagnosticar, qualquer um de nós consegue diagnosticar. Mas, eu termino o artigo perguntando, será que a gente precisa de um partido novo para fazer uma nova política? ou a gente precisa de uma nova forma de fazer justiça? Porque se a gente resolvesse isso aqui, a gente resolveria tantas outras questões. Se eu tivesse um novo cidadão, com um novo jeito de olhar para a política, eu também teria uma nova forma de se pensar isso. o desafio é infinitamente mais complexo e sequer se restringe ao sistema eleitoral. E olha que a gente está falando de sistema. Mas tem um sistema cultural aí que o buraco é mais embaixo. Nós estamos nos aproximando do final. Eu queria aproveitar uma última questão que a gente tem aqui para voltar um pouco mais ao nosso entorno do gestor público. Imagina o seguinte, eu sou aqui um gestor público recém-empoçado, estou aqui em uma unidade com um projeto de trabalho bacana, diferente, e estou me sentindo impotente do ponto de vista político. Eu quero contratar os professores para me ajudar a me formar melhor politicamente. não sei se há alguns passos para a formação política de um gestor, por onde vocês recomendariam que a gente começasse a se desenvolver politicamente, e se há algum tipo de orientação que vocês gostariam de dar. Eu estou inspirado até nessa questão, por uma questão que é paralela a essa, mas é interessante também. Se as aulas de ciência social deveriam voltar às escolas de nível fundamental e médio. talvez eu responda corporativamente, claro que sim, não é? Mas vamos por partes. Podemos fazer cursos, sim, o serviço público pode encontrar uma forma de fazer coaching nessa área, sim, claro, mas eu acho que tem uma questão que precede. Eu discuto muito política nacional e faço análise de conjuntura, escrevo, dou palestras, consultoria, essa coisa toda, mas o tema que eu gosto mesmo, que eu me dedico, que eu estudo, é liderança política. E eu cheguei a uma conclusão meio singela, mas eu acho que é o seguinte, você pode fazer cursos e mais cursos de liderança política, mas você não ensina ninguém a ser líder. Não se ensina ninguém a ser líder. Agora, as pessoas podem aprender a serem líderes? Sim. Mas se não se ensina ninguém, como que a pessoa pode aprender? Porque a liderança não está no fato de eu dizer para você, faça isto ou faça aquilo. A liderança está em você, na tua capacidade de perceber e deliberar o que você deve fazer. E como que você faz isso? pela observação. Então, podemos pensar em aulas, cursos, etc., mas cada um de nós precisa treinar um pouco o olhar, a observação, a sensibilidade. Não tem nada melhor do que a história. Ir para a história, ler biografias de grandes personagens importantes. Tem um livro fantástico, é agora, que está falando de muitos sucessos, porque, de fato, é bom, que é essa biografia do Getúlio, do Lira Neto. O primeiro volume é extraordinário, estou agora no final do segundo volume, é extraordinário também. E você vai entendendo um pouco, independente da gente condenar ou absorver o Getúlio Vargas, não se trata disso, mas você vai olhando um pouco para vários personagens políticos, dentro de determinadas circunstâncias, como que agiam, como que reagiam, qual é a dinâmica da política, situações, limites, onde você tem que dar uma resposta e, talvez, em determinadas situações, a melhor resposta é não responder naquele momento, é dar tempo ao tempo, é esperar, é entender que política é timing, que política é sensibilidade, que política é ouvir, política é perceber, não é? E aí, eu queria colocar aqui, até, para a gente encerrar esse raciocínio, um pouco da diferença entre o sargento, o patrão, o empresário, e o líder político em qualquer nível, seja o presidente da república, seja qualquer um de nós aqui envolvidos no serviço público. o sargento, liderar como um sargento é muito fácil, se o cara não te obedecer, você coloca ele na cadeia, você bate no cara, como se faz, é tranquilo, liderar como um sargento é muito fácil, liderar como um patrão também é muito fácil, afinal de contas você tem o salário ali, você tem o cargo ali para você coagir e você obrigar o cara a fazer o que você quer, exercer o poder sobre o cara através desse instrumento de poder, que é o cargo, que é o salário. É muito fácil liderar assim. agora, liderar só com a perspectiva do futuro, só vendendo a ideia de um projeto de transformação, você ter seguidores que acreditam em você por conta dos seus valores, por conta do seu exemplo moral, isso é muito diferente. Isso é outra história. isso requer uma capacidade específica, isso requer carisma no bom sentido. Nós também aprendemos aqui na América Latina, toda vez que se fala de líder carismático, a gente acha que é aquele Brutal Montes populista, cheio de galões do exército, não, líder carismático não é isso, na própria definição do Weber não é isso, é o cara capaz de encantar, de romper com status quo, o cara capaz de colocar uma nova situação. Então, como que você desenvolve isso? Pela observação, fazendo. Assim como um filho acaba pegando os trajetos do pai, é assim que você desenvolve. É interessante, Sérgio, que se você olhar para a história do Brasil, você pega grandes empresários, que foram se meter na política e que quebraram a cara, quebraram a cara. O cara normalmente sai frustrado, nossa, eu mandava, os caras não faziam, é difícil, tem vários, para citar nomes, para não citar nomes. Agora, você pega vários políticos que depois foram para as suas vidas privadas enquanto empresários que fizeram um grande sucesso. É claro, você é cético, você vai falar, claro, o cara roubou, fez fortuna depois. está bom, você está falando de acumulação primitiva, para o dinheiro e para o começo. O que acontece é que, a partir daí, o cara montou impérios. Como? Se ele saiu do Estado, se ele parou, em tese, de roubar, como que, ainda assim, ele fez essa fortuna dele duplicar, decuplicar? Como que ele conseguiu? Talvez porque esse cara tem um talento específico de criar seguidores envolvidos com projeto, com a ideia de projeto, com a ideia de futuro, com a ideia de que o bem dele é o meu bem, é o bem dele, é o bem do outro, é o bem comum, e o bem comum me interessa. Individualmente, o bem comum me interessa. Então, como que eu lidero? Como sargento? Como patrão? Ou eu lidero politicamente? Me parece que esse é um desafio. Perfeito. Huberto, até antes de você fazer seu comentário sobre essa questão, quero prestigiar aqui um comentário vindo pelo Twitter também, que tem pessoas nos acompanhando pela internet e tweetando aqui para nós. Essa pessoa pergunta se não é a combinação entre as competências técnicas e políticas que transformam o gestor público em alguém que tem um pensamento mais estratégico. Então, ser estratégico não é exatamente saber combinar o técnico e o político. Eu vou te dar longos 45 segundos para comentar isso para a gente encerrar, Huberto. Obrigado. Não tenho a menor dúvida que as pessoas precisam ter ambas as habilidades ou que elas aumentam de forma expressiva a probabilidade de sucesso se combinar ambas as habilidades. E, óbvio, que a gente tem habilidades bem utilizadas e a gente tem habilidades que, por vezes, acabam distorcendo um pouco essa ideia do que seja a política e até mesmo do que seja a técnica. Um mal técnico vai acabar criando desastres, um mal político vai acabar criando ambientes assustadores, inclusive a margem da regra, etc., mas, sem dúvida nenhuma, seria importante ter essa capacidade de cumprir as duas lógicas ou ter essas duas habilidades. Isso a gente não precisa ter qualquer sombra de dúvida. Só para falar da questão da formação política das pessoas, enfim, a gente demonizou a educação moral e cívica, o SPB, etc., a gente saiu do regime militar dizendo assim, já sei quem é o culpado, está vendo? Essa disciplina aqui é filhote do regime. É mentirosa essa ideia. Primeiro porque essas disciplinas não existem a partir do regime militar. Elas existem desde 1925, porque a gente tem essas disciplinas formalmente nas escolas, na formação dos nossos jovens. Aí eu matei. E aí matei e acabou. Voltou agora com sociologia e filosofia, prioritariamente no ensino médio, mas também com algumas abordagens no ensino fundamental. Agora, a gente criou um problema, porque a gente matou as licenciaturas em ciências sociais. Cientismo social hoje, nós somos bachareis em ciências sociais. A gente já nem teve mais a opção de se formar em licenciatura em ciências sociais, porque mataram isso. Agora a filosofia está trazendo isso de volta, talvez as ciências sociais tragam isso de volta, agora a gente tem outros problemas, enfim. Então, a gente assassinou esse negócio. E vamos começar a tentar construir de novo até que apareça alguém que diga que isso não serve para nada. Porque tem gente, inclusive, escrevendo por aí que formar cidadão é penduricalho. É superlegal. o cara não sabe nem ler e escrever, você quer formar ele, não sabe nem fazer conta, você quer formar ele. É claro que eu quero formar ele. Porque se eu quisesse formar só para português e matemática, eu matava todas as outras disciplinas. E eu acho que a gente já percebeu que não é bem por aí. Mas e o cidadão que já passou pela escola e que tem interesse em política? Então, a gente tem visto por aí algumas iniciativas muito importantes. Por exemplo, dentro do legislativo, existem as escolas do legislativo, concursos abertos. Aqui da Câmara, se fortaleceu nos últimos meses, nos últimos anos. A da Assembleia Legislativa existe já há mais de 10 anos. A gente tem visto trabalhos muito interessantes no terceiro setor, fundações, ONGs, associações, criadas especificamente com essa função. A gente tem visto trabalhos dentro do Poder Executivo, das escolas de governo do Poder Executivo, tirando um pouco o foco exclusivo na questão técnica, do preparo técnico da função do servidor, mas também tentando debater essas questões em uma ordem mais filosófica, em uma ordem mais teórica, de questões políticas e tal, e a ciência política aplicada. Então, existem boas opções para a formação política das pessoas, mas a maior de todas elas, que seria tirar da escola um cara que não precisasse de uma definição básica de democracia com idade já mais madura, que entendesse os partidos políticos e tal, obviamente seria colocar isso na escola. Em 2010, eu estive na Alemanha e fui ver o que era a aula de valores, ou as aulas de valores de menininho de seis, sete anos, pactuando em sala de aula, em círculo, com dois professores e toda a turminha, o que representava viver naquele micro coletivo. E vi essa mesma aula seguindo do primeiro ano ao nono ano, exatamente como a gente tem aqui, vi o que era essa aula no nono ano. a turma, pactuando um compromisso com a cidade. E aí fui ver um playground que eles tinham construído numa praça, eles, moleques de 15 anos, construído numa praça, um playground, e fui ver o aquário que eles estavam construindo para instalar no centro de atendimento ao cidadão, como se a gente tivesse um poupatempo com peixes, um negocinho bonitinho, que eles queriam melhorar o clima, humanizar, tornar a coisa mais interessante, etc. responsabilidade do indivíduo dentro da escola, desde o primeiro momento com seus pares e saindo de lá com a responsabilidade com o coletivo. A diferença está aí. Se a gente construir isso em termos culturais, a gente avança. E, obviamente, a gente vai começar a entender a política da forma como ela tem que ser entendida. Muito obrigado, então. Obrigado, Carlos Mello. Obrigado, Humberto Dantas. Obrigado a todos. E vamos deixar aqui o palco livre para a professora Tânia, que eu já estou vendo ali, e a Ivani Bassotti. Muito obrigado. Obrigada, senhores. Excelente. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto